Opa! Aqui é o Rangel Oblivion. Mas peraí, quem é Rangel Oblivion? Ah, claro. Rangel Oblivion, como é que eu posso dizer? Bom, Rangel Oblivion é apenas um cara que gosta de compartilhar suas ideias. E suas criações com as outras pessoas. Bom, eu comecei esse trabalho de compartilhar com os outros, as minhas ideias, minhas criações, com o trabalho de Ron Hacking. Mas o que é Ron Hacking? Para quem não conhece, Ron Hacking é um trabalho de edição ou modificação de jogos. No meu caso, é tradução. Eu até fiz algumas traduções de jogos famosos, como o Vigilante 8, o Second of Friends, do PS1, o Turok 2, Seeds of Evil, do Nintendo 64. O Crash Team Racing, do PS1 também. E outros. Para mim, as minhas traduções são razoáveis. Mas, né? Algumas pessoas não gostaram, outras gostaram. Ninguém consegue agradar a todos. Mas, enfim. E também, agora ultimamente, estou investindo no trabalho de YouTuber, né? YouTuber Gamer. Tratão de assuntos de gamers. Eu comecei a forte mesmo com o canal, investi mesmo. Este ano, esse final do ano passado, agora, né? Claro. No mês de dezembro, né? Que eu comecei a gravar mais vídeos. Mas eu tenho um vídeo de 2012. Foi o meu primeiro de todos. Que é um vídeo que eu faço um apelo, né? Um apelo para a indústria mundial dos gamers, né? Olha a ilusão. Eu achando que vai chegar lá. Mas não custa sonhar, né? Eu faço um apelo pedindo para que essas indústrias olhem mais para o nosso país, né? O Brasil. Bom, e o que a gente vai ver no canal do Ranger Oblivion? Bom, em meu canal, vocês podem encontrar algumas análises, gameplays comentadas, detonadas em vídeo, curiosidades. Este é um vídeo que eu gosto de fazer bastante. Um vídeo de curiosidades sobre jogos desconhecidos. Tchau, tchau.